Bora, meu povo lindo, pra mais um look junino. Gente, não se assusta, tá? Tô com uma rena na sobrancelha e eu tiro, meio que não tiro e vambora, vambora. Gente, essa é a festa Julina do Pedro, da escola do Pedro e vai ser muito animada. Eu já tô sentindo que eu vou passar um frio, um frio muito grande, mas vamos lá, vamos com foco, força e pé. Foco, força e pé. E pé não, né? E pé. Ó o Pedro ouvindo minha voz gravando, ó. Sim, eu ainda tô com a Maria Chuquinha do último evento, porque, gente, dá um trabalhão pra fazer. Dá um trabalho tão grande que eu não vou sair desmanchando assim, né? Não dá pra desmanchar rapidinho, não. Gente, é o Pedro que tá fazendo esse barulho, porque ele tá ouvindo a minha voz aqui embaixo. Vida de mãe, vida de mãe. E vamos mostrar o look, né, galera? Look novo, haja criatividade, haja look. Na verdade, eu... Gente, eu não posso falar. Na verdade, eu vou usar essa blusinha que eu usei no primeiro dia, só que ela é de manga curta. E aí, meu povo, eu vou usar isso aqui de manga comprida, que é de bolinha, né? Ah, vamos fazer um pouquinho diferente, né? Tem que passar, lógico. Bom, minha mãe vai passar, faz esse favor pra mim. Enquanto eu vou até lá em cima pegar as coisas de cabelo, porque hoje o cabelo vai ser diferente. Vai ser bem maneiro, aguarde. Vou usar um vestidinho jeans, tá? E por baixo, essa meia calça, eu vou repetir. Ai, tô passando em botar uma preta, mas como a bota eu quero que seja grande preta, eu acho que a minha calça preta não vai ficar legal. E vai combinar, gente? Ah, se não combinar, né? É de menino, né? E essa meia calça e o cabelo. Vamos para a make, vamos para o cabelo. Perinha do meu coração. Estamos aqui em plena produção, ajeitando a luz. Ó, eu tava com aquela gelatina da Melcola. Não, tava com a Melcola na cabeça, na pele. Pô, pra lavar, virou meio que uma gosma. É, pra tirar, né? Eu não tirei e nem lavei o cabelo. Eu molhei o cabelo pra conseguir fazer esse efeito aqui. Eu vou fazer aquele penteado, sabe? Metade solto, metade preso. Aqui embaixo, eu tive a intenção de esconder. Ainda tá escorrendo um pouco de água. E aqui em cima, eu quero fazer um rabinho soltinho. E aí, eu vou usar apliques, tá? Pra isso, eu quero também usar apliques nesse penteado, que eu acho bem legal. Boa, eu usei natural. O primeiro foi natural, o segundo foi com aplique, o terceiro foi natural, o quarto vai ser com aplique também. Se você tá curioso pra ver os outros looks e os próximos, eu vou deixar nessa playlist, chamado playlist quadrilha, playlist junina. Mas vai tá tudo na mesma playlist pra vocês se encontrarem aí, tá bom? Mas tá bem, eu não, eu só molhei o cabelo, mas o tempo aqui tá frio, né? Como eu falei, tá bem complicado. Mas vai dar tudo certo no final. Vou fazer a make aqui e na hora de colocar o aplique, os apliques, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, já voltei outra mulher, tá? Hoje eu não vou fazer pintinha, vou deixar o batom pro final. Vocês sabem que eu gosto quando é em escola, eu faço pintinha, né? Aquelas coisinhas assim, pra incentivar as minhas alunas a irem. Mas hoje é a festa da escola do meu filho. Eu já vou tá bem, né? Diferente dos pais, eu imagino. Ou não, vai ter quadrilha dos pais também. Eu acho que os pais da nova geração estão mais livres, né? Com relação a isso. Não sei, só sei do jeito que eu vou, não quero saber do jeito que eu sou. Mas eu não vou fazer pintinha porque eu acho que não tem necessidade. Daqui da maquiagem só falta o batom, ainda quero colocar uns lincos laranjas. Colar, tô pensando. E vou mostrar a roupa, como ficou. Essa aqui é uma blusa de bola. A laranja que eu ia usar, vocês viram na curtinha. E eu queria continuar na laranja. Eu tenho blusas xadrez vermelha e azul, mas eu queria ficar nessa pegada laranja porque eu já tinha até pintado a unha, né, gente? E quem acompanhou os outros vídeos viram que foi uma luta essa unha. Então, mantive o vestidinho. Aquela puladinha que já é de lei aqui no canal pra eu conseguir aparecer. Porque eu gosto de montar um vídeo em tela grande. Isso. Gente, esse vestido ficava largo em mim na época que eu era casada. Eu não tenho que fechar, mas não vai me dar em nada. Que eu encordei, né? Olha como é que ele tá agora, ó. Larguíssimo. Ai, vitória! Vou levantar ele aqui, mas não vai aparecer nada não, tá, gente? Fica na paz. Eu tô só pra mostrar aqui. Essa blusa tem um nozinho. Eu tô com duas meia calças. Ou seja, eu tô com uma calça, praticamente. Porque aqui faz muito frio. Se eu ficasse só com essa, como eu fiquei na primeira, no primeiro dia, gente, eu ia passar muito frio. Então, vamos começar o trabalho dos cabelos. Cabelo que eu vou usar esse aqui. Pedro, escuta a minha voz e a gente vem. Ó. Pra colocar aqui atrás. É tic-tac. Simples, simples, simples. Coloca esse rabicózinho pra cima. E bora ser feliz. Calma, meu filho. Calma. Ó. Aqui. Aqui. Prendi. Calma, Pedro. E pronto. Essa parte aqui já foi. Meu filho é... Ai, gente, acho que... Foi. Vou botar esse aqui mais pra baixo. Eu vou ter que dar um complementado aqui pra não ficar tão na cara, né? Agora eu vou pro rabo. O rabo, a cor é diferente, mas como é de noite, ninguém vai nem reparar. Vou pegando os menores, tá? Pra colocar bem em volta dele aqui, ó. Eu sempre gosto de deixar aberto, que aí é só colocar mais esse aqui pra ali. Vou usar um grampo aqui pra... Por isso, assim, que às vezes eu gosto de fazer o penteado com vocês. Porque a gente fala, ah, é só colocar o tic-tac. Não, às vezes tem um grão pro meio do caminho que você coloca. Mas no básico, gente, é só colocar o tic-tac e o resto é a sua sensibilidade, tá? Em relação... A tua produção. É o teu cabelo. E você conhece ele melhor do que ninguém. Sempre acredite nisso. Porque é mais pura verdade. E aí você coloca em volta de todo o rabo. Só que você dá preferência onde você não colocou ainda, né? E vai prendendo. E aí vai fazendo, ó. Tá vendo? Eu tenho muitos que tá aqui em casa. Então, pra mim, não me dá medo. Eu sei que o máximo que vai acontecer é eu enfiar cabelo nisso aqui até não aguentar mais. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vou puxar o cabelo aqui, ó. Até onde eu nunca vou mais. Mas... E é isso. É paciência. Naquele tempo que a gente nunca tem é pra ficar bonita e a gente arruma. Ufa! Produção pronta. Batãozinho passado. Troquei a blusa. Não sei. Não gostei. Na hora que eu olhei o look todo não gostei daquela blusa. E agora eu aprendi a ter bastante sensibilidade com o que eu acho, com o que eu sinto. Então, eu mudei e voltei pra aquela do primeiro dia. E estamos aí, tá? Botei o aço. O cabelo ficou assim. Com o assinho. Muito beautiful, né? O restante ficou igual, gente. Mas acho que deu uma outra pegadinha essa blusa, né? É isso. Eu espero que vocês gostem. Agora eu vou lá curtir muito a festinha do meu filhote. Tomara que ele dança e torçam pra ele dançar. Mas eu vou achar lindo e bonito de qualquer jeito. Tá bom, gente? Se vocês gostaram, deixa um like pra mim. Ainda tem mais uma festa que vai ser a festa aqui de casa. Tá bom? Então, eu não faço a menor ideia do que eu vou usar e vou me dando ideias aqui. Tá bom, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.